E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal Tu, Jeffinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida por completo e também de todos os seus familiares. Este vídeo será o vídeo mais completo que vocês verão aqui no YouTube, aqui nesta plataforma. Vamos falar exclusivamente do calendário do abono salarial PIS-PASEP de 2022. Será que já está disponível? Neste vídeo você verá a previsão completa. E também vamos falar de uma forma simples e muito clara sobre o pagamento dobrado do abono PIS-PASEP referente ao ano 2020 e 2021. Então meu querido e minha querida, se você é novo ou nova aqui no canal, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares. Em todas as redes sociais, eu tenho certeza que você conhece alguém que trabalha de carteira assinada. Então já manda esse vídeo para ele agora. Pois é, também já deixa aquele like que ajuda demais o nosso canal quando você deixa o joinha. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Vejam só, o calendário do PIS-PASEP já saiu ou vai sair e o pagamento em dobro do abono salarial do PIS-PASEP será mesmo pago neste ano de 2022? Mas calma aí, antes de começarmos propriamente dito no assunto em questão, é importantíssimo informar a vocês quem são os trabalhadores que terão o direito de receber o abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano de 2020 e 2021, que segundo o governo federal, iria ser pago neste ano de 2022. E aí, será mesmo? Pois bem, podem receber o abono do PIS-PASEP quem exerceu qualquer atividade remunerada no ano base por mais de 30 dias com carteira assinada. E vejam só, e recebe até, e que recebeu até, dois salários mínimos. Pois é, agora prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Ainda é necessário, não é só isso não, calma aí, ainda é necessário estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Pois é, há pelo menos 5 anos. E ter os dados atualizados pelo seu empregador, ou seja, o seu patrão, na relação anual de informações, de informações sociais, né? O famoso RAIS, muita gente pergunta, Jefferson, e o que é RAIS? Relação anual de informações sociais, então já grava aí também esse nome. Enquanto o programa de integração social, o famoso PIS, é depositado aos trabalhadores, é destinado aos trabalhadores de empresas privadas, o programa de formação de patrimônio do servidor público, o famoso PASEP, é voltado exclusivamente ali aos servidores públicos, claro. Já, o nome já diz respeito a isso. Agora vejam só, muitas pessoas me perguntam, e o pagamento, Jefferson? O pagamento do PIS é realizado na Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas, que vocês conhecem muito. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Agora, muitas pessoas me perguntam, Jefferson, não tenho conta nem nenhum desses bancos, e agora vou ficar sem receber meu PIS-PASEP? Não, não, pessoal. Quem não tiver conta nesses bancos, podem sacar o benefício em qualquer caixa eletrônico, com o seu cartão cidadão, a senha de saque, para que você possa sacar, claro, os seus valores. Eu sei também que terão várias pessoas que vão dizer, Jefferson, eu não tenho conta nesses bancos, e eu também não tenho esse cartão cidadão. E agora, meu Deus, calma. Você pode receber em qualquer agência da Caixa, com o seu documento de identificação, com foto, tá? CPF e carteira de trabalho. Leve esses documentos que vocês irão receber tranquilamente. Agora vejam só, agora que nós já entendemos, quem terá direito ao recebimento do abono salarial PIS-PASEP, fica a pergunta que não quer calar. E qual é essa pergunta? Todos os trabalhadores que trabalharam em 2021 e 2022, 2020 e 2021, quer dizer, receberão agora em 2022 o pagamento em dobro? Ou seja, referente ao ano de 2020 e 2021, vai receber esse pagamento em dobro agora em 2022? Vejam só, existe um grande problema que temos que observar com cautela. Veja bem, o governo adiou os pagamentos do abono salarial PIS-PASEP do ano de 2020, que deveria ser pago em 2021 para o ano de 2022. Isso mesmo. E do abono do PIS-PASEP de 2021, que tem que ser pago agora em 2022? E qual o grande problema que vem acontecendo? Qual é essa grande dificuldade? Prestem muita atenção, pessoal. O grande problema é que no orçamento da União, para este ano de 2022, isso mesmo, aquele orçamento, o dinheiro que é destinado para o ano de 2022, não consta o valor suficiente para pagar o abono salarial do ano de 2020 e 2021, nesse ano de 2022. Esse é o grande problema, pessoal. Pois é, mas a lei, ela é clara. A lei, ela é direta. Se o trabalhador trabalhou em 2020, tem que receber o abono salarial em 2021. Melhor dizendo, tinha que receber em 2021. Se ele trabalhou em 2021, tem que receber o abono salarial em 2022. Simples assim. Isso é simples de resolver. Se houve um atraso, se houve um erro, se houve qualquer tipo de problema nesses pagamentos, a culpa não é de maneira nenhuma de vocês, trabalhadores. De maneira nenhuma. E sim, essa culpa é exclusivamente do governo e ponto final. Não tem o que se discutir. Pois é, pessoal. E então, o correto é o governo federal pagar os anos de 2020 e 2021 neste ano de 2022, sem reclamar, sem inventar desculpas, sem pestanejar. Pois é, tem que realizar o pagamento. Agora, o problema maior é que o orçamento da União para este ano de 2022 não tem o valor em dobro. Não tem o valor dobrado. E eu vou mostrar para vocês agora a tabela referente aos valores que estão disponíveis para este ano de 2022. vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, primeira setinha lá em cima, referente ao ano de 2022. E diz, anexo 14º, Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, projeções de receitas, despesas e resultados do FAT. Vejam só aquela parte que está sublinhada lá embaixo de vermelhinho. Pois é, e tem lá, abono salarial, benefício. Vocês estão vendo aí 2021, 2022, 2023 e 2024. Agora, o que nos interessa é referente ao ano de 2021. Vocês estão vendo aí 21 bilhões, 800 e tantos milhões e alguma coisa aí. Agora, muitas pessoas devem estar se perguntando, mas, doutor Jefferson, se o senhor prestar atenção lá em 2021, tem ali 10 bilhões. Então, quer dizer que em 2022 tem 21 bilhões e será pago em dobro? Não, não, pessoal. Não, não. Esse valor de 10 bilhões referente ao ano de 2021 é um restinho que tinha lá do ano de 2019. Tá? Então, o correto era pra que em 2021 tivesse também aí cerca de 20 bilhões de reais, porque era pra vocês receberem em 2021 pelo período trabalhado em 2020. Entenderam? Agora, em 2020 vocês trabalharam, era pra ter recebido em 2021, não receberam nada, trabalharam em 2021 e agora em 2022 está previsto pra vocês receberem tanto o valor referente de 2020 quanto o valor de 2021. Porém, esse valor que está aí nesta tabela destinado de 21 bilhões e 800 milhões só se refere a um pagamento só, a um pagamento exclusivo. E vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, e o pagamento em dobro que o governo federal informou que iria realizar esse pagamento? Nós não recebemos ali em 2021 o valor referente a 2020 e em 2021 nós vamos receber agora em 2022? Como assim? Então quer dizer que esse valor de 2020 vai ficar ali a Deus dará? Calma aí, pessoal. Mas esse valor que está disponível aí em 2022 é referente apenas ao ano de 2021. Isso mesmo. Agora voltem aqui pra mim. Pronto, pessoal. Como nós vimos ali, aquele valor que está disponível de 21 bilhões aproximadamente é o valor referente ao ano de 2021. Isso mesmo, pessoal. Aí fica a grande dúvida. Será mesmo que o governo federal irá pagar esse valor dobrado? Ao final nós vamos falar sobre isso com mais detalhes pra que vocês compreendam tudo da melhor maneira possível. Onde não haja nenhuma dúvida, tá certo? Mas a princípio aquele valor é o que está disponível. Agora vejam só. existe uma expectativa há uma expectativa que os pagamentos ocorram em fevereiro de 2022 com o calendário de pagamentos sendo divulgado agora em janeiro. Isso mesmo. Tudo indica que o calendário deve sair nessa terceira quarta semana do mês de janeiro. Pois é. Isso porque os empregadores precisavam enviar as informações com registros de seus funcionários ou seja, o seu patrão precisava enviar os seus registros até o fim de outubro e deve ir até o início dessa primeira semana de janeiro devido ao prazo de quatro meses aproximadamente para a realização da auditoria. agora vejam só vocês devem estar se perguntando muito em relação ao calendário será que os pagamentos vai sair agora? Será que esse calendário será mesmo liberado agora no mês de janeiro e os pagamentos começariam a partir de fevereiro? Vejam só de fato o calendário deve sim sair agora neste mês de janeiro. a CODEFAT terá uma reunião para acertar esses detalhes do calendário e dos pagamentos nesta terceira semana do mês de janeiro e como vocês sabem a CODEFAT é ela que resolve toda essa problemática não é? Agora vejam só vale salientar que o próprio Ministério da Cidadania garantiu que os pagamentos começariam neste primeiro semestre de 2022 pois é ou seja de fevereiro a junho deste ano o governo pagaria sim o abono PIS-PASEP referente ao ano de 2020 e no segundo semestre pagaria o abono salarial referente ao ano de 2021 o próprio Ministério da Cidadania informou que pagaria sim em dobro desta maneira o primeiro lote ali referente a 2020 nesse primeiro semestre e o segundo lote referente a 2021 pagaria neste segundo semestre agora a CODEFAT vem para contrariar informando o seguinte riam para não chorar vejam só que os pagamentos poderiam ser realizados no mês de aniversário onde nós ficamos totalmente revoltados por que pessoal por que imaginem só vocês aí do mês de outubro de setembro outubro novembro e dezembro vocês iriam só receber o seu abono salarial lá em dezembro lá em novembro lá em outubro lá em setembro então de fato pessoal seria um absurdo se isso acontecesse vamos aqui para um simples resumo para que vocês entendam vejam só o calendário de pagamentos do PIS-PASEP deve sair sim ainda neste mês de janeiro nesta terceira semana a CODEFAT terá uma reunião onde irá tratar sobre o calendário de pagamentos como também dos pagamentos dos valores como será feito esse pagamento certo e outra coisa também de extrema importância o pagamento dobrado como nós vimos aí a União já liberou um valor para esse pagamento que é de cerca de 21 bilhão vírgula 8 21,8 bilhões de reais pois é se for mesmo este valor este valor se refere apenas a uma parcela pessoal apenas a uma parcela mas você pode estar se perguntando doutor Jefferson o que você acha meu amigo e meu amigo vou ser bem claro aqui para vocês nós estamos em um ano de eleições em um ano eleitoral principalmente agora que é as eleições para presidente pois é aí eu pergunto a vocês agora vocês acham que o presidente Bolsonaro vai autorizar esse pagamento aí em dobro eu acredito que sim por quê? porque quanto mais pessoas quanto mais pessoas o governo federal puder ali captar para votar nele no presidente Bolsonaro eles irão fazer então imaginem aí vamos imaginar juntos aqui imaginem o governo federal liberando o pagamento em dobro deste PIS-PASEP e aí será que o presidente Bolsonaro teria ali mais votos a seu favor? claro que sim claro que isso iria acontecer então e outra coisa também o ministério da cidadania informou que iria realizar esse pagamento será mesmo que o ministério da cidadania vai cumprir com essa sua palavra? eu também acredito que sim por quê? porque envolve política envolve reeleição e quanto mais votos o governo qualquer governo puder captar ele vai captar sim então meus queridos e minhas queridas quando nós obtivermos mais informações vamos trazer nos mínimos detalhes aqui para todos vocês fiquem todos com Deus se gostaram do vídeo já curte compartilha se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações valeu falou e fui